Por favor, não esqueça. Ela está sedada. Soubemos que todo mundo aqui morreu, né? Onze pessoas. A sobrevivência dela é um milagre. Parece que ela foi protegida pela cabine telefônica. Peter. Como você está indo? Primeiro eu fico bêbada em Tel Aviv, depois uma explosão em Jerusalém. Eu diria que eu vou... muito bem. O médico disse que você vai ficar boa. Será que eu vou ficar boa, Peter? Claro. Uma mulher da sua categoria não deixaria que uma bombinha estragasse o seu estilo. Eu volto hoje à noite. Quer alguma coisa? Um sanduíche de queijo e uma cerveja. Vou ver o que posso fazer. Agora, durma um pouco. Peter. Que dê um abraço. Me tira daqui. Quero ir para casa. Alguém sabe quem se responsabilizou pela bomba? Apastem-se, por favor. Qual a condição de sua esposa, Sr. Embaixado?